Ao vivo pela internet, vamos conversar com o procurador da APPM, Fábio Viana. Oi, Fábio, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Com ele, o assunto é o retorno das aulas na modalidade presencial pelo interior do Estado do Piauí nesse contexto de pandemia. Fábio, conta para a gente, tinha uma previsão do governo do Estado do Piauí de que esse retorno acontecesse a partir do dia 22 de setembro. Por que que setembro não é viável? Primeiramente, boa tarde a todos aí do Jornal Dia. A APPM vem acompanhando as ações, juntamente com o governo, de combate à pandemia. E aí todo mundo sabe que o governo instalou um comitê, que é o COI. E na última reunião que o governo do Estado organizou e a APPM participou e tem cadeira ativa nessa reunião, ficou decidido alguns pontos. Primeiramente, ficou autorizado o retorno, ficou autorizado o retorno de 50% dos servidores públicos, porque antes o COI, juntamente com todas as entidades que fazem parte desse movimento, só tinha liberado 30%. Então, esse aí foi o ponto. Nós saímos, nós avançamos de 30% para 50% o retorno dos servidores públicos. Outra questão que foi tratada lá na reunião, que a APPM participou, foi com relação aos estagiários da rede pública de saúde. ficou possibilitado agora o retorno dos estagiários, com obrigatoriedade de exames, de testes rápidos aí para prevenir com relação ao COVID. E com relação aos eventos, especialmente eventos de grandes eventos, modalidades aí de grandes eventos, ficou autorizado na última reunião a questão do drive-in. Os eventos poderão ser realizados com alguns requisitos, só poderão ser realizados na modalidade drive-in, e o motorista do automóvel que participa do evento não vai poder ingerir bebida alcoólica. E a questão que você me perguntou, que é com relação às escolas, tinha ficado decidido que as escolas públicas retornariam agora no dia 22 de setembro. Isso envolveria uma abertura de 7% aí do nível escolar, da escolaridade, entre em torno de 60 a 70 mil alunos. A preocupação do governo, da APPM, da Associação Piauí de Municípios, seria a questão desses alunos não ficarem atrasados com relação a concorrentes de outros estados, porque todos vão participar do Enem, todos vão estar aí prestando uma prova em breve. E aí a preocupação de todos que fazem parte do COE, juntamente com a APPM, seria isso. Porém, o COE, juntamente com as autoridades, resolveu esperar a decisão do Comitê do Nordeste, de todos os estados que estão aí envolvidos nesse combate e prevenção à pandemia. Nós estamos esperando o resultado da reunião do Nordeste para todos saírem em pé de igualdade, né? E também pensando principalmente na saúde dos alunos e das suas famílias. Fábio, tem circulado nas redes sociais e também na imprensa local, de uma forma generalizada, de que parlamentares tiveram liberação, tiveram autorização para liberar emendas para garantir a segurança no retorno às aulas, para aplicar recursos de emendas em atitudes de prevenção à expansão do novo coronavírus. Esses recursos já estão chegando? Vocês da APPM estão acompanhando a enviada desses recursos para as prefeituras? Lívio, a APPM faz aí uma assessoria bem específica mesmo e agora, pessoalmente, nesse período de pandemia, a gente vem acompanhando emenda por emenda aí no site. Nós temos um setor especializado nisso, que acompanha todos os passos virtuais das emendas, né? Até para a gente estar alertando aí os gestores do município e acompanhando a celeridade em busca de implementar. Então, essas emendas que estão para ser liberadas, a APPM, ela vem acompanhando. E assim que foram liberadas a APPM, juntamente com a assessoria dos prefeitos, cada prefeito tem sua assessoria, vai estar aí trabalhando nessa parte jurídica também de acompanhamento. Que bom. Fábio, só para encerrar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de te perguntar, porque quando nós falamos de APPM, nós falamos de uma instituição que visa bem orientar os prefeitos dos 224 municípios do estado do Piauí. Mas se o prefeito, por exemplo, não quiser seguir o que a APPM está trabalhando e apontando como o mais correto, o mais seguro para este determinado momento, para essa situação, o prefeito tem autonomia para discordar da APPM? E, Lívio, o prefeito que é filiado à APPM, aquele que tem filiação estatutária, ele tem por obrigação do estatuto seguir as orientações da APPM. Porém, ele é livre, ele é independente, o gestor representa constitucionalmente o município. E, desta feita, o STF, inclusive, disse que eles têm total independência com relação às ações da pandemia. Porém, a gente tenta ao máximo se articular para que todos caminhem juntos, né? Porque é um interesse da sociedade em geral, não é apenas de um ou outro município ou de um ou outro gestor. O interesse, o combate à pandemia é de todos. Então, a gente está tentando acertar, a gente está tentando aí se reunir com muita frequência também e orientar todos para que a gente siga os mesmos passos. E uma informação, só para eu acrescentar, eu esqueci de mencionar, é com relação às reuniões políticas, né? Porque nós estamos também no período eleitoral, no período de conversões que terminam agora no dia 16 de setembro. Então, o COE, ele estipulou também um limite de pessoas que podem se aglomerar politicamente. O COE estipulou aí um número máximo de 100 pessoas para evitar aglomerações nesses eventos. A lei eleitoral não fala, não tem uma determinação com relação à quantidade de pessoas que se pode levar ou não para uma convenção partidária ou alguma reunião política no interior. Porém, por medida de cautela, o governo do Estado, juntamente com a PPM e o COE, colocou esse ponto aí também na última edição do último decreto aí da reunião, que limitando para também evitar aí a disseminação do coronavírus. Fábio, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nenzo. Boa tarde a todos. Boa tarde.